Diz que pegou um ali, hein? Ó, parece que o meu filho pegou um ali, vamos ver. Só nós ocupando o pesqueiro hoje. Deixa eu ver. Vamos correr lá, vamos correr lá. Vamos correr, parece que tirou um dali da água. Rapaz, se esse menino for pescador bom assim, vou levar ele pra pescar comigo. Nos lugares que tem necessidade. Pescar, pescar a alma. Olha, vamos ver se é bom isso aqui. Olha, pegou mesmo, hein? Qual que é esse daí, filho? Tilápia? Olha lá, pega. Tira aí, consegue tirar? Pega na boca dele. Vamos ver. Olha lá, filhão. Opa, segura, segura, segura o bicho. Pega, pega no... Passaguá. Joga aqui no Passaguá, joga aqui. Vai, eu quero um. Olha lá, ó. Ó, esse aqui, quando você fisgar o outro assim, você cansa ela, depois você passa isso aqui. Não põe a mão na linha. Viu? Aprendeu. Olha lá, ó. Fie o dedo assim, olha onde que faz. Esse vai ser assado hoje. Vamos ver, vamos ver com o dedo, fizido aqui, ó. Boa, cheia. Seja assado.